Tudo bem com você? Tudo bem. E aí, como tá a quarentena? É, naquelas, né? Dentro de casa, sem poder sair pra rua, de vez em quando só indo no mercado, mas quase nunca. Tenho ido uma vez por mês no mercado só. Olha, eu ainda não saí de casa desde março. Tô já há um tempinho em casa. Tá invicto. Eu não tô invicto ainda não. Queria que você se apresentasse um pouco pro pessoal que me segue pra te conhecer um pouco melhor. Beleza. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Bruno, sou fotógrafo e também sou formado em jornalismo. E graças ao jornalismo fui descobrindo redes sociais, também fotografia. E desde 2013, quando eu entrei no Instagram em 2012, mas em 2013 descobri esse lance de fotografar figuras e desde então aí tô fazendo minhas fotinhas. Mas a gente vai conversar aqui, né? Eu e o Léo. Mas a paixão começou lá atrás com o Disney. Não foi com Pokémon, né? Ao contrário, quem entra no perfil vai ver que só tem Pokémon, mas começou com o Disney. Olha, eu imaginei que você era fã de Pokémon, porque tem bastante foto dos personagens do Pokémon. Você também tá vestindo uma blusa do Pokémon, não, você é do Mickey, né? Não, é do Mickey. Mickey, Pluto. Eu só vi uma coisinha amarela, pensei que era o Pikachu. É o Pluto. Eu também tô de Mickey hoje. Tô com a blusa. Essa é aquela que brilha no escuro, né? Isso mesmo. É aquela que... Ó. Ela é bem legal, essa camisa. Então, você começou em 2002 a fotografar figuras, vamos dizer assim. 13, na verdade. É o que eu falei, acho que meio... Deve ter picotado o meu áudio. Tá. Foi... Eu entrei no Instagram em 2012. Aí, em 2013, eu meio que descobri esse lance aí de fotografar bonecos, mas... Isso já era uma coisa, que nem eu já até falei em outras ocasiões, era uma coisa que já vinha da infância por causa dos catálogos de Lego. Sim. Você lembra que nos catálogos de Lego tinha lá aquelas fotinhas? Era meio que uma montagem, assim, que faziam, né? E era bem atrativo, né? A própria capa dos Legos, o próprio Playmobil... Eu não era muito uma criança Lego, confesso. Eu brincava mais de Playmobil. Mas eles tinham a montagem dos mundos, vamos dizer assim, né? É. Tanto o Playmobil quanto o Lego tinham aquelas fotos, assim, na capa, né? E isso aí chamava bem a atenção da molecada, enfim. E aquilo... Só que na época não era nem fotografia de toy, né? Hoje em dia, a Lego usa fotógrafo pra fazer esse tipo de imagem, mas na época era montagem mesmo, né? Aquelas coisas bem arcaicas da computação da época, né? Isso, hoje em dia, é considerado uma profissão, vamos dizer assim? Isso é uma pergunta bem de iniciante, vamos dizer assim. Então, no Brasil, Léo, o pessoal ainda não ganha dinheiro com isso, né? Rola, assim, empresas que mandam coisas, como já teve empresa que mandou coisa pra mim, mas nunca de pagar. Agora lá fora, lá fora o pessoal ganha dinheiro com isso. Na Malásia, na Indonésia, nos Estados Unidos tem bastante gente que é patrocinada por marcas, inclusive Hasbro, Mattel, patrocina fotógrafos mesmo. Mas também conheço da Nintendo, tem uma fotógrafa que ela é empregada mesmo da Nintendo, ela faz foto pra eles. Mas esse pessoal ganha bem lá fora? Ganha, assim, naquela média de public post, né? Na base de uns 50 dólares por postagem que eles fazem, por aí. Depende muito do número de seguidores que eles têm. Tem uns que têm poucos seguidores, ganha na base de uns 10 dólares por aí, acho que, por foto. Mas nem, por exemplo, você citou inicialmente que você se inspirou e sentiu essa paixão pela fotografia de bonecos com a Lego e, eu citei o Playmobil. Essas empresas, elas não contratam o pessoal que faz, porque eu acompanho você, às vezes eu vejo você compartilhando outros fotógrafos de bonecos, e eu acho incrível, eu tenho um pessoal com um material muito legal. Então, nunca ninguém que começou fazendo isso como um, vamos dizer assim, um hobby, não foi contratado, ou eles continuam fazendo com o fotógrafo normal lá, as empresas? Então, foi o caso dessa moça que eu te falei, da Nintendo. Ela começou, assim, como uma pessoa normal, fotografando por hobby, e com o tempo ela foi contratada. Essa é uma história de sucesso, assim, digamos, é o case de sucesso de quem faz foto de figura de ação, que o pessoal chama de toy art. Mas é o único case de sucesso, assim, que eu conheço. Outros fotógrafos, eles ganham figura, chegam a receber para fazer foto, mas contratado de uma empresa, é só essa moça aí. Aqui no Brasil, ninguém nunca conseguiu isso, essa moça, vamos dizer assim. Não, eu já vi pessoas que fazem trabalhos, né, recebendo, já recebeu, assim, dinheiro para fazer, mas jamais sendo contratado por uma empresa, até porque as empresas, elas chegam aqui, na gente, aqui nos fotógrafos, né, por meio das assessorias de imprensa, elas não têm um canal direto, a empresa com a gente. É a assessoria ou uma agência de publicidade que entra em contato com a galera, né, e aí, ah, eu vou te enviar um kit, aí você tirou uma foto ali, mas comigo, por exemplo, foi só isso, assim, recebeu o kit, fotografei, mas não é isso aqui mesmo, nada. Complicado. Eu, às vezes, recebo filmes, seriados, mas também grana, é difícil entrar. Mas, deixa eu te perguntar, já teve algum kit muito legal que você recebeu, que você falou, nossa, esse valeu a pena o contato? Ah, teve. O próprio McDonald's teve uns bem legais, teve o kit da Era do Gelo, o kit da Era do Gelo vinha com uma bolsa térmica, ela está inteira até hoje lá na... Que legal. ...que eu tenho, assim, com as coisas. A bolsa térmica, teve essa do McDonald's, teve um press kit do Bob's, que é muito bonito, eles fizeram um livro de madeira, é do Shrek. Olha! E aí tinha até uma historinha dentro, vinha junto com o press kit um livrinho, aí ele contando a historinha, que, no caso, quem recebesse, né, tinha que desvendar o mistério que tinha ali. Teve um outro também, do próprio Bob's também, o Bob's era bem criativo, assim, na fase que estavam fazendo os press kits. Teve um do Scooby-Doo, que eles fizeram, que mandava uma caneta com a luz negra. E aí você punha na... No recadinho que vinha, junto com o recebido, vinha o recadinho. Aí no recadinho você colocava, assim, você conseguia ler a mensagem que tinha ali escondida, com a luz negra. Fiz uma foto com isso. Como é que está esse ano? O pessoal do mercado está mandando bastante coisa, ou por conta da quarentena também deu uma diminuída? Nada diminuiu, assim. Já no final do ano passado, já não estava rolando mais nada. Tá. Já não estava vindo mais nada, assim. Até a metade do ano ainda estava normal. Tanto que rolou coisas da Hasbro, e até fotografei perfil e tal. Mas do McDonald's teve... Teve kit da... Do McDonald's, não, perdão. Do Bob's. Teve da segunda fase do Chaves, né? Que eles chegaram a fazer um outro kit do Chaves, que vinha com o Chapulhinho. E aí rolou ainda. No ano passado? No ano passado. Esse ano aqui não teve nada. Esse ano aqui já... Meio que... Estavam prevendo, acho que a pandemia já. Porque lá fora já estava rolando, né? Sim. Na Ásia já estava rolando desde o final de dezembro. Acho que já estava meio que... O mercado econômico já estava meio que preparado para isso tudo que ia acontecer. Isso é uma coisa que eu não estava sabendo. Então, por exemplo, se eu comprar hoje o McDonald's Feliz mesmo, que por iFood não tem brinde, eles não estão mandando? Eles estão mandando brinde antigo? Tem alguma novidade? Eles continuam? Parece que agora eles começaram a mandar pelo iFood. Mas eles não estavam mandando. O brinde não estava vindo, não. Estava vindo só quando você comprava o lanche completo. Sim. Agora eles passaram a vender o brinde separado. Então, o caso que você... Que nem adulto, né? Adulto não vai comer um McDonald's Feliz. Então, você tem que... Você não vai ter um... Você não vai ter um... Para conseguir não sentir fome. Exatamente. Aquilo ali, né? Como brinca o ditado popular, não enche nem a cava do dente, né? Não é? E aí, agora eles começaram a vender avulso pelo iFood. Porque sabem que os adultos vão comprar. Então, estão vendendo. Inclusive, acho que agora a coleção é... Alguma coisa de cavalinhos e velozes e furiosos. Eu estou meio por fora. Eu acho que o cavalinho é da série da Netflix, do Spirit. Que é baseado no desenho da DreamWorks. Ah, tá. Então, deve ser a série de Spirit mesmo. Eu sei que a outra parte é velozes e furiosos. Hoje em dia, você... Eu não sei se você acompanha isso. O pessoal compra muito mais separado ou eles compram com o kit? Porque antigamente, você tinha que... Você era obrigado a comprar um McDonald's Feliz. Pelo menos na época que eu era criança, era mais ou menos assim. Nos dias de hoje, eu pelo menos... A última vez que eu fui louco para comprar uma coleção completa, foi do Mario. Aquela primeira que saiu do McDonald's. Então, eu tenho praticamente todos aqui. Eu, idiota, não separei nada para mostrar. Mas, por exemplo, eu lembro que eu comprei esse daqui, por exemplo, perna longa, que vinha... Tem uns bem legais que eles estavam lançando e eu comprava separado. Eu acho que faz o quê? Faz anos que eu não como McDonald's Feliz. Eu não sou muito de comprar. Mas, a saída maior é... Você compra com os brinquedos separados? Você acredita? Eu acho que sim. Inclusive, é que eu não vou lembrar agora, Léo. Mas, eu li uma matéria que acho que saiu, assim, na exame. Eu acho que saiu na exame. Falando que o maior vendedor de brinquedos do mundo era o McDonald's. Olha... Eu lembro que com a vinda do Mário, com o próprio Chaves, o Chaves, eu não comprei porque eu não sou muito fã do Chaves. Por favor, pessoas não me cancelem. Mas... É que eu já tenho coisa pra caramba e os bonequinhos são lindos. Você coloca na prateleira, depois vai ficar tirando um por um pra tirar pó, é um saco. É, não dá. Eu peguei e falei, não, não vou ficar comprando mais muito disso. Então, eu lembro que o Chaves e o primeiro do Mário foi meio que uma febre entre os adultos. Os adultos usavam as crianças como bode expiatório pra falar que era pra eles que eles estavam comprando, né? Sim. Inclusive, você tava falando do Mário, foi nessa fase do Mário, que nem eu comecei em 2013, mas naquela época não tinha notoriedade nenhuma. Foi por causa dessa coleção do Mário aí que eu comecei a conhecer outras pessoas que faziam a mesma coisa na internet. Olha que legal! É, porque eu tava fazendo a foto, era tudo meio que solto no perfil, tanto que quem ficar fuçando aí tem que ter coragem, porque tem mais de mil fotos. Mas se for passear no perfil, vai ver que antigamente era tudo meio solto. Eu postava, antigamente, né? 2012, 2013. Postava foto, assim, hoje, uma de toy, aí ficava várias postagens sem postar nada, só postando outras coisas aleatórias. Aí, do nada, ia pintar uma outra foto. Só que por causa do Mário, eu resolvi comprar a coleção inteira, que nem você comprou aí. Comprei tudo a vulsa, inclusive. E aí, comecei a fazer uma série fotográfica do Mário. E aí, por causa do Mário, eu fui conhecendo outras pessoas que faziam a mesma coisa aqui no Brasil. Você foi atrás das pessoas ou as pessoas que vieram atrás de você? Ou foram os dois, vamos dizer? Então, um pouco das duas coisas, porque nesse finalzinho, foi, acho que, finalzinho de 2014, o algoritmo ainda não tava como tá agora, né? No Instagram. Você conseguia entrar na tag, e também ia no feed, as fotos desciam na ordem cronológica. Até que já tava começando a mudar o algoritmo. Tanto que acho que foi em 2015 que começou a desandar do jeito que tá agora. Mas, em 2014, no finalzinho ali, ainda você entrava na tag e tinha esse retorno. Então, as pessoas me encontravam e eu também encontrava as pessoas. Porque eu entrava ali na tag do Mac Lanche Feliz, aí tinha uma galera que tava ali postando foto também com o Mário. O que que uma foto pode ser considerada? Eu lembro que eu vi que você já participou e tem muita gente que também participa de competições que vocês fazem toda a produção da foto. O que que a foto pode ser... Como que a foto pode ser considerada uma foto profissional, vamos dizer assim, ou pode ser simplesmente uma foto? Eu, praticamente, as minhas eu não faço. Praticamente as que você faz humilham as minhas coitadas das minhas fotinhos e dos meus brinquedos. Porque vocês montam cenário, você coloca o personagem praticamente como se ele estivesse tirando uma foto de um personagem vivo, vamos dizer assim. Qual que é a diferença entre uma foto normal para uma foto profissional? Eu acho que na tua própria pergunta, você matou a questão. A gente tentar transmitir vida na figura. Mostrar que ali poderia estar ali se movimentando. que nem ontem, por exemplo, eu postei agora na madrugada de ontem para hoje, postei uma foto do Mickey que eu fiz em uma viagem que eu fiz no começo do ano. Não tem cenário nenhum ali. Foi um espelho d'água que tem lá no interior de São Paulo. Eu coloquei o Mickey ali na beiradinha do espelho d'água e com a vara de pesca para frente. Aí, basicamente, você vê, não teve cenário nenhum. Não precisei montar nada. O cenário estava lá, a água também estava. e só posicionei a figura e fotografei. Mas eu acho que o que diferencia uma foto normal de uma foto que a gente pode chamar de toy art seria essa percepção de a gente conseguir passar a vida da figura para aquela imagem ali, o que a gente enxerga nela. Seria uma coisa meio de sonho de criança, né? Criança que quer deixar o brinquedo vivo, né? Como era Toy Story. Você, quando começou a fazer as fotos, você imaginava conquistar um grande... Você tem bastantes seguidores, vamos dizer assim, hoje. E você já participou de competições, certo? Sim. Você imaginava chegar nesse nível ou você estava fazendo só por diversão? Não. Na real, não era nem pensar assim que ia chegar num nível desse. Pensar assim... Quando eu entrei no Instagram, eu estava pensando de encontrar um propósito. porque ali em 2012 e tal, quando o Instagram começou a ir para o Android, né? Porque antes era só para o iPhone, muita gente que era fotógrafa migrou do Flickr, que era uma rede social... Que era não, ainda existe, né? De fotografia para o Insta. E aí a galera meio que tinha as vanguardas, né? Eu vou fazer foto de arquitetura, de gente, fazer foto de comida, de lifestyle. E aí eu meio que queria encontrar um sentido para as minhas fotos. Eu fazia muita foto de paisagem, porque eu trabalhava com isso, né? Trabalhava aqui na prefeitura da minha cidade e eu era do departamento de fotografia. E a gente tinha muito que fazer foto de paisagem, ponto turístico e tal. Então era meio que eu fazia. No começo eu postava muito disso, porque era a minha visão da fotografia. E eu meio que ressignifiquei o que eu fazia de foto para bonecos. Mas a minha intenção não era... Quando eu comecei não era ficar famoso. Era... Até porque eu não sou famoso ainda. 17 mil seguidores não é nada comparado a tantos que tem por aí. Mas a... A intenção era criar um propósito e ter, assim, um caminho. Falar assim, vou fazer o que eu gosto e vou nisso aqui. Se vai dar fama, se vai dar alguma coisa, vai ser consequência do trabalho. Se ele foi bem feito, se ele não foi. Mas a intenção sempre foi seguir seriamente nesse rumo, assim. Existe muita gente no Brasil que trabalha... Não digo trabalha porque receber. Mas que faz esse trabalho de fotografar os bonecos? Agora tem bastante, Léo. Mas naquela época, assim, tanto que eu te falei, né? Quando eu comecei eu não conhecia ninguém, assim, em 2013. Fui conhecer em 2014. Tem alguém que... Que você fala, porra, esse cara aqui chegou num patamar foda. No Brasil, vamos dizer assim. Tem um cara que naquela época já era muito famoso, né? Que tirou até foto o Neymar segurando a figura dele. É o Wellington Campos. Ele é publicitário e ele tem um perfil que o perfil dele simplesmente é arroba wood. Ele é um cara que já em 2012, 2011, ele era muito famoso. E aí, depois que eu comecei a fotografar, eu descobri que já tinha esse cara. Eu pensava que o cara era gringo, porque ele só postava em inglês. Aí, depois eu fui ver, eu falei, o cara é brasileiro. Ele já fez... Ele tinha, naquela época, fez foto com o Neymar. Na época que o Neymar tava estourado. Fez foto com a Eliana segurando o Woody. O cara, assim, estourou. Tanto que eu acho que ele é o brasileiro que faz foto de toy com... Disparado, assim, ninguém nem chega perto. Com o maior número de seguidores. Ele tem 2,2 milhões de seguidores. Caramba! Mas ele continuou postando só foto de toys ou ele posta outras coisas também? Nesse perfil aí é só toy. Às vezes ele aparece junto com o Woody e tal, mas é só toy e é só... É tudo focado no Woody, né? Esse perfil dele aí. Você já imagina quanto que você gastou? Porque, pra começar, acredito eu que as empresas não te mandavam desde o começo, né? E é uma coisa que eu brinco muito. Às vezes as pessoas chegam pra mim e falam, ah, como que você chegou a ganhar? Porque a gente, hoje em dia as pessoas veem... O que eu mais escuto é o pessoal falando da minha coleção de filmes. Muitos deles eu que comprei e hoje em dia eu compro ainda. Porque o mercado de home video praticamente não existe mais no Brasil. Estão lançando algumas coisas que é pros colecionadores, mas as poucas empresas que lançam ainda elas quase não mandam mais. A única que ainda me manda coisa às vezes é a Sony. Eles costumam me mandar produtos pra gente divulgar. Mas no começo eu recebia muito produto. Ou quando eu não recebia nada, então eu comprava e fazia matéria, postava no site. Ou então eu recebia produtos que eu não gostava. Eu brincava muito porque eu falava, gente, antes de você começar a receber o Batman, na época o Cavaleiro das Trevas, Batman Begins, eu fiz muita resenha de filme da Barbie. Então era eu lá fazendo resenha de filme da Barbie, que era o famoso de tipo, porra, você quer esse? Me ajuda nesse que eu também tô precisando. Quanto mais ou menos você acha que você gastou pra chegar aí? Uma máquina fotográfica boa? Acredito que você até já tinha a máquina porque você usava na sua profissão, né? Sim, a câmera eu tinha, mas na época acho que a câmera, hoje em dia é bem mais caro, né? Mas na época foi acho que R$3.300, R$3.500, por aí. R$3.500, né? A câmera, o equipamento, né? A câmera com o corpo, a lente e o flash. Agora figuras de ação assim já perdi a conta, né? Porque, por exemplo, vou pegar até uma aqui, ó. Por favor, vai fazer em vez agora. Ó, esse Pato Donald aqui, por exemplo, da HeroCross, né? Uma empresa lá de Hong Kong. Na época que ele era vendido aqui por lojas, ele tava numa faixa de R$200. Anos depois, quando ele começou a valorizar, porque as figuras valorizam, né? Como coleção de moeda, coleção de home video também, tem coisas que vão ficando raras, né? Então, ganha valor. Esse daqui, já há pouco tempo atrás, já tava mais de R$500, esse boneco aqui. Porque ele é todo metálico. Aqui na cauda, ele é de borracha. Então, ele tem todas as peculiaridades. Quanto mais peculiaridades tem a figura, ou pelo tamanho e detalhes, que nem você pode ver, ó. Que é todo bonitão e tal. Ele vai ficando mais caro, né? É, porque eles não são brinquedos, tipo do McDonald's, que estão feitos pra criança. Ele já é mais uma peça de colecionador, né? Sim. Esse daqui, por exemplo, é bem de colecionador. Aí tem algumas coisas, que nem vai ficar em pé agora, vou ter que deixar aqui no canto. Tranquilo. Esse daqui, ó. Esse não, essa daqui. Hoje em dia deve ter algum tipo de valor, porque é da época que foi lançada a animação da Mulan. E é da época lá que foi lançada. Você vê que não tem tantos detalhes, mas por causa da raridade, se é uma figura antiga, vai ganhando valor, né? Porque você até consegue tirar a armadura aqui. Um brinquedo desses. Porque esse daí não é peça de colecionador, ele é mais simples, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu não vou te lembrar agora exatamente o valor que foi na época. Eu lembro que isso aqui, meu pai comprou pra mim no Carrefour. Que Carrefour vendia muito brinquedo antigamente. Sim. Principalmente aqui na Baixada, na Baixada Santista, onde eu moro, o Carrefour grande era exatamente o que tem perto da minha casa, que é em São Vicente. E o Carrefour daqui tinha muita coisa, assim, de brinquedo. Na época ele comprou isso aqui no Carrefour, eu acho que não chegou nem a 50 reais, mas também era uma época que o real era mais valorizado, né? Hoje em dia um boneco desse aqui deve ser mais de 200, né? Completinho, né? Porque eu ainda tenho tudo. Ele tá bem... Eu tenho um, que era dos meus irmãos e eu devia ter pegado. Mas esse aí não tá no armário guardado, nem sei onde tá. Eu tenho a coleção completa do He-Man. Eu tenho o He-Man, eu tenho o Esqueleto, eu tenho o Gato Guerreiro, que você coloca. Isso eu sei que vale pra caramba. Mas tá guardadinho, eu ainda quero colocar ele num lugar bonitinho no meu quarto. Isso vale muito. Hoje em dia relançaram todas as figuras do He-Man. E as que relançaram já são caras. Agora imagina essas da época. É, e tá em perfeito estado. Porque eu era uma criança que não brincava, mas eu não estragava. Eu tenho muita coisa aqui na minha coleção. É que nem... Não sei se você lembra disso, que eu acabei de olhar pra lá e lembrar. Você lembra dessa coleção de pins que vendia na banca de jornal? É do seu tempo? Eu não lembro, não. Porque também nem tudo chegava aqui na Baixada, né? Tinha muita coisa que não chegava aqui. Eu pegava figurinha, tinha o álbum de figurinhas, e se você pegava uma figurinha especial, você podia trocar por um pin da figurinha. E aí, se você completasse o álbum, você ganhava os pins maiores, que era esse, o monstro e a loeira do banheiro. Caramba. Então eu lembro que era uma febre aqui, isso daqui. E eu tenho guardado, uma vez um amigo meu chegou aqui em casa, e ele me falou, caralho, você tem tosse. Eu falei, tenho. Ele falou, mano, isso vale muito na internet. Eu falei, ah, não vou vender, né? É igual uma coleçãozinha que eu tenho de livrinhos dos Cavaleiros do Zodíaco. Na época custava dois reais na banca, cada livrinho. É livrinho só com imagenzinha. Aí falaram pra mim, uma vez que chegaram na minha casa e viram a coleção completa, falaram igual o teu amigo. Isso vale uma grana na internet. Falei, mas eu não vou vender. Né? Se um dia eu precisar de dinheiro, ou não me interessar mais, quem sabe. Eu ainda não cheguei naquela fase minimalista, que tem muito amigo meu que tá fazendo. Como pode ver, eu tenho muita coisa. Mas eu queria chegar nesse nível. Eu comecei a ver aquela série do Netflix da Mary Codan lá, e ela falando, não, você tem que agradecer e passar pra frente. Eu começo a ver as coisas, mas eu não consigo agradecer. Eu não sou tão evoluído assim. Ah, eu pergunto pra ela. Como que ela vai agradecer, por exemplo, essa fita cassete aqui, ó. Foi por causa disso que eu comecei a curtir muito Disney, ó. Quer dar? Começo na década de 90, ó. Com vários desenhos da Disney. Como que você vai pegar e desapegar de um negócio desse que fez tanto significado na tua infância? Não tem como. É, não. E ainda as pessoas falam pra mim, tipo, ah, mas é VHS, você não consegue ver mais. Mas, gente, eu tenho a fita verde do Rei Leão, eu tenho... O meu primeiro VHS que eu ganhei na vida foi Aladdin, aquele com a capa bonita. E até hoje, a Disney não conseguiu fazer nenhuma capa melhor do Aladdin do que aquela. Então... Aquela que... Douradinha, né? Isso, isso, isso. Tá lá também. É que eu não trouxe aqui, mas tá lá também. Então, eu ia te perguntar, qual que é o item da sua coleção mais caro que você tem hoje em dia? Que você fala assim, pô, esse daqui, se eu precisasse vender, eu ganhei uma grana. Você tem alguma coisa assim? Mais caro, eu acho que foi o que eu comprei o ano passado, a Hulkbuster, do Homem de Ferro. Ela tem mais ou menos uns... Acho que uns 35 centímetros. Acende. É enorme. Quanto nela? Eu acho que foi 1,500. Mas hoje em dia, vale mais de 3, eu acho. Caramba. Eu lembro uma vez, naquela... Eu não lembro o nome da loja. É uma loja de nerd que tem na Paulista, numa das Alamedas lá, que eu esqueci o nome. Ah, deve ser a... Aquela que tem perto da cidade de São Paulo, ali eu esqueci o nome. Isso, que você desce uma rua lá, descendo a Paulista. Não é na Paulista, mas é descendo. Pamplona. Isso, acho que é essa. Eu fui lá gravar, que um amigo meu tava gravando lá, o Sadovics, que era da revista 7. Então, ele ia gravar falando de um filme meu, e aí eu emprestei pra ele a cabeça, que era aquele filme Frank, não sei se você chegou a ver com o Vin Vendors. Acho que eu sei. É, acho que o Vin Vendors tava no filme. Então, eu era responsável pela cabeça, porque eu tava divulgando o filme, então a cabeça tinha que voltar intacta pro escritório. Então, eu fui lá com ele acompanhar a gravação, e aí eu lembro que eu tava conversando com o pessoal da loja, tinha uma escultura do Homem-Aranha praticamente em tamanho real. O cara falou que a pessoa que comprou pagou, mas que não queria levar pra casa, que ele não tinha espaço pra colocar na casa. Falei, pra que que o cara comprou, cacete? E tava lá, ele queria que deixasse exposto na loja. Ele falou que era um... Eu falei, meu Deus do céu. E tinha uma escultura lá maravilhosas, tamanho real do Hulk. Eu olhava aquilo, eu falava, adoraria ter, mas não tenho espaço. O meu máximo, deixa eu até mostrar, acho que eu nunca mostrei isso pra muita gente. Eu tenho um Mickey aqui, que ó, é um Mickey feiticeiro que eu comprei de um amigo meu, que ele comprou da Disney. Ele é bem grandinho. Eu paguei 500 reais nele. Gente, ele é muito bonito, esse Mickey. Maravilhoso. Nossa. E foi, acho que até hoje é a coisa mais cara que eu tenho aqui na minha coleção. Mas tem coisas que vão ganhar no valor também, né? Não só o que a gente pagou, né? Sim. Queria que você me mostrasse mais um pouquinho da sua coleção. Eu tô aqui com a continuação da Mulan, o Moshu. Maravilhoso. Ele faz parte da, ele fazia parte da cartela que vinha aquela Mulan. Sim. Aí, o que mais aqui? Ah, esses daqui. Esses daqui, você vai gostar. Eu lembro que teve um tempo atrás, trabalhando lá, Estava falando que as pessoas do escritório, não do escritório, mas do prédio inteiro, que trabalhavam no prédio da Mulan na época. Tinta vídeo lá, que nem existe uma espetada. E aí, eu lembro que eu pagava todo dia pra olhar os brinquedos que tinha lá dentro, né? Aí, teve uma certa tarde que eu passei com uma pelúcia do Moshu. Aí, eu cheguei, será que se eu trouxe outro brinquedo e jogar aí dentro e pegar o Moshu pra mim? É roubo. Eu tô doando, mas eu tô pegando. Então, deu uma vontade de fazer. Eu vou comprar qualquer outra pelúcia, eu compro duas. Eu ainda dou uma mais. Aí, no dia seguinte, quando eu fui, já tinham levado embora, eu falei, levaram o Moshu embora. Que coisa. Alguém pensou a mesma coisa que você, com certeza. Ou então, eles doaram pras pessoas que tinham que doar, né? Pode ser. Vamos pensar positiva, né? Eu pensei nisso no dia. Eu falei, ah, eles levaram pra doar pra criança. Mas nenhuma criança vai ver o valor sentimental que eu tinha com essa pelúcia. Né? Então, esses daqui você vai gostar. Ai, gente, o Phil, que maravilhoso. Ó, deixa eu ir colocando aqui no cantinho. A média foram lançados no Brasil, certo? Hum? Então, esse daqui eu acho que é da época, esses daqui são daquela empresa que inclusive já me falaram que era que fazia os bonecos lá na Disney, lá, aplauso. E eu comprei numa loja de importados, comprei não, né? Ganhei na época do filme. Uma loja de importados que tinha aqui na Baixada e aí vendiam essas coisas, né? Tem a Meg, o Pegasus. Ah, essa época eu sou de novo. Aí segui. Aí o Aides, que maravilhoso. E lógico, né? Hércules. Ué. Tem a... É que eu não consegui encontrar pra te mostrar aqui, porque faz mais ou menos um ano que eu me mudei, mas até hoje tem um monte de coisa que tá encaixotada que eu não encontro mais. Mas tem até o BB Hércules em tamanho natural. Legal. Tem a mesma marca. Sim. Tem que a gente dando boa noite pra gente aqui, ó. Mais de um boa noite. Eu não chego. Eu não chego. Dado os comentários. Eu só vejo as coisas. Aljura, dando boa noite. Meu território nerd também dando boa noite. Aljura. Boa noite. Hoje em dia, a Disney não investe tanto. Tem muito produto, mas é muito mais produto infantil que é lançado aqui no Brasil. Tem um bom... Então, eu vou até... Eu deixei até separado aqui pra mostrar. Muitas... Ah, o Pedro também. Oi. Tem muita coisa da Disney que é lançada no Japão. A Butterfly Arts também, dando boa noite. Muita coisa da Disney é lançada no Japão. Que nem esse Mickey aqui. Esse Mickey aqui é Menderoid. É da Good Smile. Então, não são coisas que não são nem lançadas na Disney e nem lançadas no Brasil. Então, a gente tem que meio que importar do Japão pra cá. Tem que importar muito pra todo dia? Sim, do Japão, sim. Dos Estados Unidos, nada, porque praticamente é 100% de chance de ser taxado aqui no Brasil. agora no Japão não tem muito esse lance de taxação. Quanto que é mais ou menos o frete? Mais ou menos uns 50 reais vindo do Japão pra cá. Mas compensa porque em geral essas figuras aqui elas custam entre 70% a 100% em cima do valor que é lá o que é cobrado aqui nas lojas. Entendi. ultimamente você tem comprado alguma coisa daqui do Brasil ou não? Compro. Compro sim. Eu acabei até não separando aqui, mas comprei os dois bonecos dos dois irmãos eu comprei no Brasil. Acho que até feito pela Mattel se não me engano. A qualidade você acha boa hoje em dia? Porque os últimos que eu comprei foi de viagens ou de amigos que viajaram e trouxeram pra mim. a qualidade tá legal dos produtos aqui do Brasil? Então comparando com a Mattel de antigamente que nem aquela Mulan que eu mostrei essa Mulan aqui hoje em dia eles são bem melhores acabados que nem você vê aqui não tinha nem a continuação da roupa atrás você só vai ver a parte da frente na hora da brincadeira o capacete fica bem feio deixa eu ver não sei se tá cortando acho que tá cortando o capacete nem encaixa direito na cabeça então hoje em dia você comparando com as figuras você pega um Mickey desse lançado há mais ou menos dois anos é outro papo é que ele tá aqui com a mão mais comprida mas tem uma mão mais curtinha tem várias opções coisas que também essas figuras antigas não tinham a mão é fixa o pé é fixo a perna nem abre a perna só vai pra frente e pra trás bem limitada hoje em dia a qualidade é muito melhor ah sim mas eu comparando o do Brasil com o internacional com o próprio personagem a qualidade do Brasil tá legal também o o internacional tá muito melhor então mas essas figuras assim em geral que nem figuras da da Hasbro figuras da da Mattel as mesmas figuras são lançadas aqui são as mesmas são lançadas lá fora ah tá não sabia então não tem antigamente até tinha essa separação você vinha você via coisas muito melhores lá na nos Estados Unidos do que as que eles enviavam pra cá pra gente comprar mas na ó mais gente dando oi o Bonga Roberto boa noite pra todo mundo antigamente tinha essa o Gui pra dela também antigamente tinha essa diferenciação nos Estados Unidos vendia um tipo de figura no Brasil vendia outra hoje em dia não hoje em dia tudo que a Hasbro lança lá eles lançam aqui também às vezes tem tipo de lançamento que não vem pra cá mas se vier é a mesma figura não vai ser uma versão mais humilde da que é lançada lá entendi eu pensei que ainda podia ter algumas coisas mais dois não não tem essa diferença antigamente tinha mesmo eles faziam uma versão sem articulação pro Brasil ou uma versão articulada pra lá ou uma versão com duas cabeças diferentes pra lá e uma cabeça simples pra cá agora não tem mais isso por exemplo vamos dizer assim 10 vezes mais caro se a moeda fosse igual vamos dizer assim os produtos aqui do Brasil a diferença de preço é muito grande também pros Estados Unidos depende quando por exemplo o que é importado de maneira legalizada eles conseguem que nem no caso da Hasbro as coisas chegam no mesmo nível de preço se você for converter o valor do dólar lá e jogar pra cá dá praticamente o mesmo valor agora quando são importadores às vezes eles precisam pagar taxas hum entendi coisa que por meios legais não que não pague taxa vão imposto também a empresa vai pagar imposto mas se for o caso da Hasbro por exemplo ela consegue trazer a figura pra cá praticando o mesmo valor de lá entendi então às vezes pra gente pode parecer uma figura custar 120 reais mas se você for converter no valor atual do dólar vai dar mais ou menos a mesma coisa que seria praticado lá não é que nem eu lembro um exemplo que eu lembro que o pessoal comentou muito ano passado foi o por exemplo o Garfinho que a gente eu brinquei muito que era um personagem que era feito de sucata e que a Disney tava vendendo aqui no Brasil por 250 reais lá nos parques se não me engano tava custando 20 dólares se você converter ia dar uns 200 reais vamos dizer assim o produto mas aqui no Brasil tava muito mais caro tava quase 300 em algumas lojas então você nota a diferença gigantesca e o que às vezes você acredita que faz com que a pessoa dê uma broxada de comprar o produto tem tem isso mesmo porque você acaba desanimando que você olha assim que nem no caso do Japão quem não tem a facilidade de entrar no site e comprar direto de lá vai ter que ficar sujeito a pagar um preço bem mais caro e a gente também tem que ter o lado do lojista porque às vezes eles são taxados na alfândega muitos deles não vão importar dessa maneira digamos correta que é trazendo o lote direto de lá ele tem que trazer da mesma maneira que eu traria você traria que é entrando por uma caixa simples e aí numa taxação dessa daí o cara pode perder 60% em cima do valor e aí por isso que também eu encareço sim tem isso também queria que você me mostrasse mais alguma das peças que você parou pra mostrar pra gente sim tem uma pergunta aqui o Bonga perguntou das peças que tem demorado muito pra chegar no Brasil tem demorado tem demorado mais ou menos uns 6 meses eu já vi coisas assim da Marvel da de outras coleções que neles tem que agora não me fugiu ah lembrei do cabeça de bata também que eu tenho alguns estão demorando uma média de 6 meses entre lançar lá e também lançar aqui tanto que ano passado tanto que ano passado eu fui na feira de brinquedo eu fui na brin e eu até brinquei assim porque estavam me apresentando algumas coisas como lançamento e eu falei ah eu já tenho já tenho já tenho aí o cara como você já tem eu falei porque eu peguei lá de fora né mas aqui tinha demorado 6 meses pra lançar mas por exemplo se você vai produtos baseados em filmes vamos dizer assim o Toy Story 4 os dois irmãos que a gente citou agora há pouco se a pessoa a empresa tem que trazer praticamente no time do lançamento né porque lançou um outro o velho o filme anterior eles estão conseguindo fazer isso no Brasil de lançar próximo ou também tem essa defasagem muito grande pelo que você tá acompanhando tá aí que acontece né Léo porque lá fora eu já percebi isso quando eles mais ou menos anunciam um filme novo hoje daqui daqui a algum tempo se o trailer já tivesse sido lançado eles já começam a lançar figuras aqui vai começar a aparecer quando o filme tiver pra chegar no cinema entendi então aí vai chegar junto com o filme mas vai chegar junto com o cinema a gente sempre vai estar um passo atrás e fora porque lá já vai ser lançado o lançar lá fora antes é bom porque você vai ainda aquecendo as crianças pra querer assistir o filme comprando os produtos mas eu notei que ultimamente isso vem atrasando também um pouco porque muitos brinquedos acabam dando spoiler do que vai acontecer no filme ou spoiler de personagens do filme eu lembro que ano passado foi ano passado é muitos muita gente começou a ver os brinquedos dos Vingadores com o uniforme e aí já falaram porra pode ser que eles viajem no tempo o pessoal que já tava que tinha ali dos quadrinhos já tava imaginando que poderia acontecer isso tá acontecendo muito ultimamente dos brinquedos darem spoilers dos filmes ou foi só o caso dos Vingadores principalmente na Marvel né porque inclusive voltando a essa feira de brinquedos lá tem até uma sala especial que jornalista nem poderia entrar na sala e aí eles até me falaram o que tinha lá dentro mas eu não podia entrar mesmo andando sem câmera nem nada não poderia entrar e aí me falaram lá dentro tem uma figura assim assim assada aí não posso agora eu posso não tava embargado ainda mas já tinha a figura já do Homem de Ferro já com fazendo a referência ao que ele fazia né o estalo da manopla já tinha a figura do Hulk com a manopla também que é quando ele reverte o estalo do Thanos e tinha vendido as figuras com os uniformes brancos e porque até então sabe o que a Halby tava fazendo? eu achei genial eles tavam falando que era figura falsificada chegou a vazar só que vazou na Malásia então eles falaram que era tudo figura falsificada ah esperto e aí ficou dito é porque não não vazou nem nos Estados Unidos nem no Japão nem aqui no Brasil e nem na Europa como vazou assim num país aleatório eles falaram que eram figuras falsificadas ah isso é figura falsificada e aí ficou dito pelo mundo dito e eles conseguiram manter o segredo ai que legal é bom isso que você acaba estragando eu lembro que quando eu fui na Expo Disney aqui no Brasil que acontece às vezes anualmente esse ano não teve por causa da pandemia faz uns dois ou três anos foi um ano antes do lançamento dos Incríveis e do Viva eles tinham uma sala de segredo que aí o assessor fez a gente assinar um monte de coisa a gente meio que vendeu a Disney já vende várias vezes então já tô com o Simac a gente entrou na sala pra poder ver os produtos mas era com aquela coisa de tipo vocês não podem falar nada que vocês estão vendo aqui dentro vocês não podem comentar nada você não pode nem pensar muito alto porque pode vazar porque a gente viu o uniforme novo dos Incríveis que tinha a gente tinha visto os carros novos que apareciam no filme que eles estavam vendendo do Viva não tinha muita coisa eles tinham mais capas de celular e roupa mas não entregava praticamente nada mas na sala do Star Wars entregava um monte de informação sobre o filme da época eu não lembro qual era e eu até brinquei com a assessora eu falei olha gente pra mim não vai fazer muita diferença porque eu não assisto os filmes então o que eu tô vendo aqui eu vou esquecer daqui a 5 segundos então tá ótimo então eles tiveram essa coisa de deixar alguns jornalistas verem mas com a condição que a gente não ia poder falar nada não ia poder mostrar nada ia guardar os segredos que a gente tava vendo assim como nas cabines que pra jornalistas né nem sempre a cabine também é próximo ao filme é não a gente não só em cabine mas em pré-estreia a gente tem que assinar embargo falando que só vai poder comentar sobre o filme a partir do dia tal isso já é uma coisa meio que normal do mercado não só em cabine mas às vezes em eventos pros exibidores Campos, Jordão, Búzios o pessoal apresenta material inédito apresenta material não finalizado só pra meio que ter uma ideia pro exibidor do que vai ser lançado o que não vai ser lançado e tudo isso a gente tem que assinar avisando que não vai poder ver às vezes é até chato porque você começa a criar teoria e não pode falar da teoria porque você viu que tá certa você fala mas eu pensei que era isso e era mesmo e você fica quieto eu lembro que uma vez eu comentei com a Fernanda do Sugar Rush que ela queria saber uma informação eu falei no final do filme de um desenho da Disney ela falou então não me conta porque eu vou poder criar minhas teorias daqui eu falei então tá bom vai criando aí que eu vejo se tá certo ou se tá errado mas não vou poder te falar e aí acontece assim temos dois aqui oi da bandana um oi bom que você tem olho bom amigo eu não enxergo quem mais mandou oi Ivan também mandou oi é que eu uso lentes pra gente não estaria enxergando nada também queria que você me mostrasse a gente só tem mais uns 15 minutinhos me mostra mais um pouco do que você trouxe pra gente ver de brinquedo beleza ó você tava falando de competição isso aqui foi a medalha que a gente ganhou ano passado eu vi que vocês ganharam fiquei super contente eu vou ter nas fotos de vocês sim acho que compartilhou a publicação nossa também pra ajudar e essa daqui foi da Olimpíada também competições como que você fica sabendo como você fica sabendo dessas competições pelo insta mesmo o perfil que promove as competições que no caso a Toy Pick Community ela divulga e às vezes chama a gente por inbox e tal pergunta se a gente tá afim de participar e essa daqui foram as Olimpíadas a gente ficou em segunda e depois teve um outro time que a gente montou também pra Brasil e a gente ganhou a Copa foi uma Copa do Mundo de Toy Art o pessoal que trabalha a fotografia do Toys é um grupo unido ou não? é um grupo unido tem tem as suas polêmicas sempre tem um grupinho aqui que não se dá com outro grupinho como qualquer ambiente mas é um grupo bem unido mesmo lá fora também tem as suas dificuldades também e mas assim como qualquer ambiente tem as pessoas que uma não gosta da outra mas existe uma convivência ali entre as pessoas nunca não é um lugar assim que você vai falar que só tem barraco tá tá essas competições elas acontecem uma vez por ano tem mais de uma competição ganha-se dinheiro quem ganha ou só a medalha mesmo como que funciona nessa daqui da Copa da Copa não das Olimpíadas foi só medalha na Copa não tem nenhum prêmio assim pra apresentar porque foi um vale no Amazon a gente ganhou cada um cada um do time ganhou 25 dólares pra gastar no Amazon e aí eu procuro por uma coisa do Baby Yoda que que me mostra mais alguma coisa muito legal aí que você separou pra gente que você acha que vale a pena o pessoal ver ó esse cofre aqui dos Dálmatas que lindo quantos anos tem esse cofre? ele é bem antigo ah ele tá até amarelado né eu acho que deve ter uns 20 25 mais ou menos caramba eu vou fazer 32 agora deve ter uns 25 por aí eu não vou falar que você é velho que eu também tenho 32 a gente tá numa boa idade então tá tudo lindo tamo ali tem isso daqui também ó daquela época também mais ou menos depois do filme do Rei Leão essa figura também aqui é importada da época do Rafiki com o Simba nossa é pouco se ele ver essa ele é apaixonado pro Rei Leão ele tem um monte de coisa né é é Rei Leão adorava mas na época não tinha tanta figura que vinha pro Brasil era bem engraçado você tem bastante daquele você travou aqui de novo também pra mim mas você tinha você colecionava aqueles Kinder Ovos bonequinhos do Kinder Ovo do Disney Magic daquela daquela bolinha da da tenho tenho sim na época cheguei a colecionar do Hércules do Corcum hoje em dia são bem raras né acho que tem mais Kinder Ovo sim sim eu meio que tem como correr com o Kinder Ovo é eu lembro eu gostava mais por dois motivos era a Disney e o Brinquedo então me ganhava e eu gostava do Kinder Ovo eu nunca fui fã de Kinder Ovo minha irmã gostava porque eu ficava com o Brinquedo ela comia o ovo então ficava justo era bem bem democrático né ó essa outra figura não é todo mundo você chegou a ter esse daqui que lindo isso daí era aquele da coleção Ovos por Disney que comprava o DVD da Disney e vinha uma peça alguns vinha a barriga alguns vinha o corpo e alguns vinha a cabeça era super bonitinho eu não lembro desse muito bonito foi em 2003, 2004 que a Disney lançou essa coleção ele acendia a minha queimou não funciona mais a parte de baixo ela é uma coisinha a parte da frente é um apito você pode ver aqui atrás ó eu nunca vi quase ninguém falando sobre essa coleção do do Loucos por Disney eu nem conhecia você tá me contando agora pela primeira vez eu nunca tinha é então e eu lembro que foi um puta sucesso eu vou ver se eu acho a chamada que a Disney até colocava a chamada na televisão anunciando a promoção porque era pra divulgar filmes como Ratinho Detetive Oliver e Sua Turma não tinha nenhum grande lançamento junto com a era só filmes catálogos que você tinha que comprar pra poder formar o Ursinho Puff amigo obrigado pela participação tem alguma última peça que você queira mostrar por último essa daqui é uma das que eu mais gosto ai o Quasimodo não é exatamente a que eu mais gosto mas eu tava com ela aqui na mão tentando mostrar enquanto tava travando se você não gosta tanto dela pode dar pra mim tá eu aceito eu adoro gente com a Zimodo umas das que eu mais gosto são essas daqui ai o Tico e Teco gente do seriado dos defensores da lei eles são da Funko a mesma empresa que faz os cabeçudinhos também faz esses daqui mas eles são novos ou são mais antiguinhos são novos deve ter mais ou menos uns 3 anos 2 anos o máximo ai vou começar a pedir pra você me indicar lugares pra me comprar esses bonecos quando melhorar a crise porque eu estou sem salário né gente então assim que as coisas melhorarem você volta a me tentar novamente amigo obrigado por ter participado da live espero que você tenha curtido espero que vocês que estão assistindo a gente também tenham curtido você deve ter muito mais coisa legal pra mostrar né tem tem bastante coisa inclusive tinha deixado até uma coisa legal aqui pra você a reatriz sonora de Hércules maravilhosa eu comprei eu ganhei recentemente de um amigo meu olha só pra te mostrar essa aqui tá fácil pegar essa daí eu comprei no Center Norte azulzinha eu paguei 18 reais na época do lançamento eu lembro disso até hoje pra mim era caro porque eu não tinha dinheiro no dia no semana seguinte que eu fui de novo eu tava em promoção por 9,90 eu falei moça por que você não colocou uma semana antes em promoção e esses dias aqui um amigo meu me deu em português que eu amo as músicas em português do Hércules demais né a trilha sonora do Hércules é sensacional né não eu não sei se você chegou a ver vou fazer meu jabá antes de acabar aqui eu fiz um vídeo no meu canal no YouTube que eu voltei agora que eu falo das minhas canções favoritas do Alan Makin da década de 90 mais ou menos então é muito difícil de escolher quais são as 5 favoritas dele você sabe você saberia escolher pelo menos algumas aí saberia não porque pelo amor é uma música melhor que a outra eu acho uma injustiça eu achei uma injustiça não é nem injustiça é o azar da trilha de Hércules ter competido com a trilha do Titanic porque tinha tudo pra ganhar o Oscar naquele ano tem uma trilha sonora maravilhosa é o foda e também o pessoal já tava cansado de dar o prêmio só pra Disney a Disney meio que rapou todos os Oscars de canções na década de 90 praticamente Corcunda também não levou tudo tá da Disney na década de 90 né aí entrou um iceberg ali no meio do trajeto e deu tudo errado amigo quer falar alguma coisa pra se despedir agradecer que a gente já vai acabar falta dois minutos agradecer por essa live foi muito legal estar aqui hoje e agradecer a todo mundo também que assistiu teve essa paciência valeu lá obrigado meu amigo por ter participado depois se der certo vamos marcar outro bate-papo pra você mostrar mais figuras não Disney né porque você hoje meio que focou só nos produtos da Disney que a gente gosta aqui do meu lado obrigado pessoal que tá escutando tá vendo a gente quero lembrar vocês que tem vídeo novo no meu canal fazer meu jabá e amanhã tem podcast novo lá no Papo Animado então tem bastante coisa legal tá bom boa noite pra vocês boa noite meu amigo muito obrigado e aí e aí e aí e aí e aí